Dizem as suas amigas que sou um problema E é bem melhor que você saia de cena Provavelmente irei te magoar Dizem que só quero festa e curtição Escurrasque, cerveja, mulher e violão E o nosso romance não vai rolar Mas ninguém tem a ver com nossa paixão E o que passa dentro do nosso coração Quem sabe quem fala de mim Iriça em seu lugar Se tá afim de mim Me chama, me chama, me chama Depois diz que me ama, me ama, me ama Vou te pegar de jeito Vou te fazer mulher Se tá afim de mim Me chama, me chama, me chama Depois diz que me ama, me ama, me ama Amor sem preconceito Te quero e você me quer Mas ninguém tem a ver com nossa paixão E o que passa dentro do nosso coração Nem sabe quem fala de mim Iriça em seu lugar E o que passa dentro do nosso coração Se tá afim de mim Me chama, me chama, me chama Depois diz que me ama, me ama, me ama Vou te pegar de jeito Vou te fazer mulher Se tá afim de mim Me chama, me chama, me chama Depois diz que me ama, me ama, me ama Amor sem preconceito Te quero e você me quer Se tá afim de mim Me chama, me chama, me chama Depois diz que me ama, me ama, me ama Vou te pegar de jeito Vou te fazer mulher Se tá afim de mim Me chama, me chama, me chama Depois diz que me ama, me ama, me ama Amor sem preconceito Te quero e você me quer